Inteligência e funcionalidade. Venha conhecer o apartamento decorado do Residencial Antares. Uma coisa que chega para renovar os conceitos que nós tínhamos anteriores e muita diversidade, lavanderia inclusa com academia. E é mais um empreendimento de sucesso. Só tenho que dar os parabéns à Murta, toda a diretoria da Creta e todas as pessoas que adquiriram. Fizeram um excelente investimento. É um apartamento moderno, apesar de compacto, ele é bem versátil, onde você pode realizar várias decorações em que vai te trazer, ao mesmo tempo, o conforto e uma praticidade também. O Residencial Antares veio complementar o que já é bom. Venha conhecer. Residencial Antares Exclusive. Mais um empreendimento com a marca Grupo Creta.